E aí, você conhece o aplicativo Prisma? Se liga no vídeo. E aí, você já conhecia o aplicativo Prisma? Mas Douglas, o aplicativo que você usou pra fazer vinheta não é o Prisma. Qual que é o nome do aplicativo? É muito legal também, não é o aplicativo assim mais ou menos, eu quero saber o nome. Então, pra fazer a vinheta eu usei o Artístico. Vai ser o próximo vídeo, entendeu? Se liga nos links aí embaixo aí. Aí você vai ficar esperto e vai ver como eu fiz essa abertura. Mas basicamente o Prisma trabalha dessa mesma forma, com efeitos especiais e modo Art. Eu vou fazer um vídeo tutorial baixando, instalando, configurando e vejo como é que funciona. No vídeo agora, segura aí. Muito bem, primeiramente a gente vai na Play Store. Abrimos, beleza. Vamos pesquisar aqui agora o Prisma. Esse primeiro aplicativo vai aparecer por assim. Tem alguns exemplos aqui, ó, pra você ver como que vai ser a instalação. Esses são os efeitos deles. Olha esse efeito, que incrível. Muito bom mesmo. É sempre voltado pra parte de arte mesmo, os efeitos deles. E é só clicar e enviar e já era, tá pronto. Vou clicar agora pra baixar. Vamos aguardar aqui e fazer o download. Vamos invertir aqui. Beleza. Vamos pegar, vamos tirar uma foto simples agora. Vamos pegar uma foto simples. Tirar uma foto desse cubo mágico aqui. Demora um pouquinho, porque ele primeiro vai upar a foto. Ele vai enviar essa foto pra nuvem. Vai editar ela e vai trazer ela de volta, entendeu? Porque isso demora um pouquinho. Vamos adiantar aqui um pouco mais. Agora ele dá até a opção pra você usar um slide, tipo, passar o dedo na tela. Pra um lado e pro outro, entendeu? Mais efeito. 0% de efeito. 100% de efeito. Vamos deixar aqui uns... 61%. 100%. Aqui já dá pra ter uma noção legal de como ele funciona. E se você gostou desse aplicativo, deixa aí embaixo o seu comentário. Deixa o seu like, compartilha. Se inscreve no canal, não se esqueça. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado por estar no canal Douglas DPJ Informática. Valeu!